E a semana é a Polícia Unidade Marítima, o ROAHI NRTL, Kairala Sanana, do membro Sira, onde barra a operação e a taxa clara entre a Ilha Tauru Timor-Leste, no Lira, em Indonésia, onde prevê um ato de transação ilegal. Operação é liderada o comandante da Polícia Marítima, superintendente e assistente, Basílio de Jesus. O comandante da Polícia Unidade Marítima, superintendente e assistente, Basílio de Jesus, desconfia a atividade de transação ilegal, mas vê a Polícia Marítima limita a rolança no combustível, e a operação rotina. Normalmente, a Polícia Marítima não tem missão, mas tem patrulhamento e a prevenção para qualquer atividade ilegal. quase semana, semana, sempre atividade ilegal acontecem entre a comunidade Atauru Timor-Leste, a comunidade Lira, parte Weter, Indonésia, província Maluku, quase lá. A comunidade Atauru, maior transação Ikan e Ataxi Kalaram. Então, a distância, Ataxi Timor-Leste, a Ilha Atauru, a Ilha Lira, Indonésia, quase 7 milas de nauta de Calamã, por volta de 8 quilômetros, seja terrestre. Então, a distância, a Ilha Lira, é bem-vindo, é bem-vindo. A sociedade atua controla, se a polícia, a rola-patrulhamento rotina, a lor-loro, significa, se a nafate livre, a atua rola transação ilegal, e a Ataxi. Agora, também a Polícia Timor-Leste, a Ilha Lira, e a Ilha Lira Marítima, limitações de ropa-patrulha, limitações de, e tem-ninha combustível, mesmo que ir a recursos humanos, que é suficiente, mas bem, estamos limitações, e tem-ninha lança, do rola-patrulhamento rotina, a lor-loro, então, a Ilha Lira consegue, rola-patrulhamento rotina. Estamos nem, agora, chamando a Liva, os deputados, e tem deputados, e o parlamento, levanta, e a transição ilegal, não é bom, depois, e tem-ninha, o silêncio, ministro, o moço, despacho, e da mãe, comandante geral, a tu, ação, não é? A atividade, Também, o hen, há o anex-comandante de unidade, há o cara, a turma, e o treino, a rei, a matem, a luz do que acontece. Atividade da operação polícia marítima, não é? Cobremos, se é Ilha Atauru, ne bem-ma-fronteira, ou Ilha Alor, Indonésia. Napoleão Silveira, Clementino Maia, Ziamen. Até que, bem.